Olá pessoal, tudo bem? Então, não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo que está circulando aí na internet e é um professor que ele tenta provar que 2 é igual a 1. É óbvio que ele não chega a provar, mas ele usa ali algumas operações dentro de uma certa equação e ele acaba chegando a esse resultado. E aparentemente ele não fez nada de errado e aí nós vamos ver aqui como que ele chegou a esse resultado. Se vocês quiserem assistir o vídeo original em que ele faz a minha explicação, eu estou colocando o link aí na descrição. Beleza? Então, olha só, como é que ele inicia? Ele pega e diz que existe um número A que é igual ao B, a um outro número qualquer B, certo? Aí o que ele faz? Ele multiplica os dois lados da equação por A. Poderia ter feito por B também, mas tanto faz. E como a gente tem uma equação, tudo o que eu faço de um lado, se eu fizer do outro vai manter a igualdade. Portanto, aqui eu vou ter A² que vai ter que ser igual a A vezes B, certo? Então, e aí o que ele faz? Aí depois disso ele subtrai dos dois lados B², então eu vou ter A² menos B² que vai ser igual a AB menos B². Aí, olha só, aqui eu posso fazer aquela fatoração nesse lado, pelo menos, que aí eu posso reescrever isso aqui como sendo A menos B vezes A mais B. E aqui eu posso fatorar colocando o B em evidência. Então, eu vou ter B vezes A menos B. Olha só que bacana, como os dois lados estão multiplicando, eu posso fazer uma simplificação. Eu divido os dois lados da equação por A menos B, então eu corto esse com esse. Então, eu vou ter que A mais B é igual a B. E agora que você vai ter que lembrar daquela afirmativa lá do início, que A é igual a B. Então, eu posso substituir meu A por B ou meu B por A, vice-versa. Então, como meu A é B, eu vou colocar no lugar do A o B. Então, B mais B tem que ser igual a B. Aí, eu junto esses dois Bs que tem aqui, eu vou ter 2B é igual a B, né? E aí, o que você vai ter? Então, tá, 2B igual a B. Aí, o que eu posso fazer? Eu faço o seguinte, ó. Eu posso dividir os dois lados por B, né? O que seria o que eu estou falando de cortar os dois Bs, né? Então, eu dividiria aqui por B e aqui também por B. Aí, eu corto esse com esse e esse com esse vai dar 1. Então, portanto, 2 igual a 1. É isso que o professor usa ali para... Então, esse foi o desenvolvimento que ele fez da equação para chegar que 2 é igual a 1. É claro que isso não está certo, tanto que ele demonstra ali o que ele fez de errado nesse processo. E aí, se vocês olharem bem, o nosso erro está exatamente nesse trecho aqui, ó. Porque, olha só, quando eu peguei e dividi os dois lados da equação por A menos B, o que eu fiz? Eu dividi aqui por A menos B e aqui eu dividi por A menos B, certo? Quando eu faço isso, se vocês lembram lá do começo, o A é igual ao B, né? Então, eu posso escrever A menos B como sendo A menos A. O que vai dar, obviamente, né? Um número menos ele mesmo vai dar zero. Portanto, eu dividi os dois lados da equação por zero. E isso é uma indeterminação, né? Eu posso dividir 2 por 2, eu posso dividir 3 por 1. Agora, dividir um número por zero é algo impossível. Então, é algo que simplesmente não existe. Então, por exemplo, x dividido por zero é algo que não existe, né? É uma indeterminação. O máximo que se pode chegar, se vocês estudam um pouco essa parte, se vocês conhecem um pouco a ideia, pelo menos o conceito básico de limite, é dizer que o limite de um número, sei lá, k qualquer por x, quando x tende a zero, né? É igual a infinito. Porque aí eu tô pegando números que eu tô dividindo por pedacinhos tão pequenos que esse número tá ficando gigante. Então, quando eu pego um número que é infinitamente pequeno, um número, o que a gente chamaria de um infinitésimo, quando eu pego um número e divido por um infinitésimo, eu vou tá tendo um limite ali em que eu tô tendendo pra chegar a infinito. Então, eu tô pegando números extremamente grandes. E aí a gente diz que o limite dele, né? Quando você tá indo pra direita, né? Então, você tá indo cada vez, pegando números... Quer dizer, nesse caso, não, né? Quando você tá indo... Quando você tá se aproximando do zero. Aqui você não vai nem pra direita, nem pra esquerda. Porque o limite positivo é você ir pegando números maiores. O limite negativo é você indo pra esquerda do plano cartesiano, pegando números menores. Aqui não. Aqui a gente tá indo direto pra um determinado valor, que é o zero. Mas aqui, como deu pra ver, então, o meu limite vai tender a infinito. Mas quando eu divido por zero, eu tô tendo uma indeterminação. Dividir por zero simplesmente não existe. Então, quando ele dividiu os dois lados por zero, ele abriu espaço pra que essa conclusão chegasse de que 2 é igual a 1. Mas se ele tivesse feito da forma correta, ele teria visto que essa conclusão de dividir os dois lados por zero não seria possível. Portanto, né? Então, ele teria que manter aquela formulação que a gente tinha chego aqui, né? Não teria como avançar mais. Tá certo? Então, aí é que a gente mostra por que aquele exercício ali, você vai ter que 2 é igual a 1, né? Então, é por conta desse erro. Beleza? Comentei um pouquinho aí do conceito de limite, mas a ideia do vídeo era mais mostrar essa curiosidade. Assistam aí embaixo. Vou colocar, então, na descrição o vídeo original. Então, muito obrigado pela atenção de todos. E valeu! Tchau!